Tráfico e prisão no Vistabela. 287 porções de crack, além de uma porção grande da mesma desgrama da droga e três munições foram apreendidas. Romualdo foi preso. Romualdo David Soares da Silva, 18 anos de idade. Ele que já tem passagens pela polícia pelo mesmo crime, o tráfico de entorpecentes. Foi parar atrás das grades de novo. O flagrante aconteceu lá no jardim, no residencial Vistabela, por uma equipe da ROTAN. É o Fernando Yoshmini, o aspirante da polícia militar e toda uma equipe, acabaram então retirando de circulação muita droga. E tinha droga ali para ser fracionada, que eu vou te contar, hein? Muita droga mesmo. E o rapaz, então, de nome Romualdo David Soares da Silva, 18, foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante mais uma vez. Agora, se sair, vai fazer a mesma coisa se não tiver juízo, né, Diogão?